Porque se aqui no Brasil a gente teve uma das maiores, mais importantes reformas desde a redemocratização, aqui na nossa vizinha argentina, o recém-eleito Javier Miley resolveu fazer o quê? Uma centena de mini-reformas de uma só vez. E não foi na Casa Rosada, hein? Não! Teve reforma trabalhista, descongelamento de preços, privatizações. E se parece grande demais, pra ser verdade, é porque pode ser. E já tem até gente da oposição pedindo a nulidade do decreto, dizendo que o Miley tá abusando dos poderes da presidência por invadir a competência de outros órgãos. Doze dias de governo. Só isso que eu quero dizer. Doze dias. É, não, olha só, você tá invadindo o legislativo, você tá invadindo o judiciário. E o que que é? O fato é que el decretazo, como foi batizado, cobre de parafuso a clube de futebol. Pedro, o cara realmente falou assim, vamos dar um jeito aqui agora. É muito difícil, porque imagina você reinventar um país em duas semanas. Meu Deus! E não é um país. Não é um país normal. Isso. Não é. Não é. É um país, porém não é normal. Isso. Aquilo lá é tarefa para o Capitão Planeta, não para uma pessoa como... Por isso que ele falou, não vou fazer nada normal. Vou sair decretando o que eu quiser. Querendo ou não, vai ser um choque gigantesco. É. Isso já foi divulgado, já foi veiculado, que vai trazer mais inflação para a Argentina. Para quem tá querendo conhecer Buenos Aires... Tá ficando cada vez melhor. Para quem tá querendo... Uma galera... Mas agora... Para Barilote, aproveita. Dizem que com oito reais, você se hospeda na suíte presidencial do Yao Yao. Aquele hotel chiquetese. Você compra a coroa da piscina do Faena. Eu descobri que é... Enfim, o lago ou o hotel tem nomes diferentes, né? Eles se escrevem igual, mas um é Chau Chau... Depende da pronúncia. Conheçam, conheçam Barilote. Vale muito a pena. Vamos esquiar, gente. Porque assim, tá difícil para eles. Você tem reformas muito profundas que foram feitas ao arrepio do Poder Legislativo da Argentina. Você... Eles basicamente fizeram o que a gente fez aqui da reforma trabalhista, mas por meio de decreto. Não dá nem para falar que foi uma medida provisória. Que foi um... Não, vai ser votada depois. Vai ser vista depois. Não. Cara, escuta. Eu procurei aqui agora. Pois não. Nesse instante. A cotação do peso argentino. Tá meio centavo de real. Um peso argentino é meio centavo de real. Meio centavo, gente. É meio centavo. 1,006. Tá acabando as vírgulas já. É nossa. Sabe aquela cena do Millet arrancando os ministérios? Cheguei. Sai. Cheguei. Congresso. Sai. Sai. Fuera. 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 Argentina sai. Comunismo. Fuera. Louco. Louco. É isso. Eu vou encerrar. Mas será que o... Desculpa. Será que foi o cachorro que... Que deu a dica. Será? Eu respeito o cachorro. É possível. Deixa ele falar o que ele quiser. Porque assim, é claro que não é agradar a todo mundo isso. Não, com certeza não. Não tem como. Eu tenho uma pergunta. Não sei se a gente tem essa resposta. A gente inventa. É alegria com responsabilidade. Isso. O que impede que a Argentina faça um plano real como o que a gente fez, assim? A convivência com o dólar, principalmente. Tá. A dependência absoluta da... Que eles abriram pra ter uma moeda que era mais estável e durante todos os momentos de crise, o Argentina, ele correu pro dólar. O FMI tem um elevador só para as argentinas. E é isso um pouco que, por exemplo, eu já ouvi que era mais fácil você conseguir reconstruir a Venezuela do que a Argentina. Porque como que você consegue... Repete. É mais fácil arrumar a Venezuela do que a Argentina. Tá bom pra você, querido? Eu ouvi de um secretário do Tesouro Brasileiro falando isso. Porque, de fato, assim, a Venezuela... A economia hoje é dependente de recursos naturais, a extração do petróleo, tem a disputa por esse equibo por conta das minas. E, assim, fazer um plano lá que tenha isso por base é mais tranquilo. Porque eles têm compradores pro petróleo, eles têm pra quem exportar... Agora, a Argentina... A Argentina, você viu no meio desse ano uma desvalorização brutal do peso porque não choveu e eles não conseguiam vender trigo. Mas qual era o dólar? O dólar Coldplay, o dólar Blue, o dólar Beyoncé, o Paralelo... Porque eles têm quantos? 400 tipos de dólar, né? E isso é muito difícil. Fazer essa reforma cambial também, que é uma das pernas da reforma que tá sendo feita lá pelo Caputo. Vai ser difícil fazer. Eles precisam enxugar muito o tamanho do Estado e vai pra marçar. E, assim, ele resolveu fazer o decretácio porque ele não tinha maioria no Congresso. Então, assim, não ia conseguir passar as coisas. Ia ser muito difícil. Aí ele resolveu fazer o decretácio. É claro que todo mundo ficou P da vida, né? E, assim, com uma vitória ali de 10 pontos percentuais, a oposição foi pras ruas, sim, protestar. E aí, quando eles chegaram lá nas ruas, o que aconteceu? A polícia já tinha fechado as ruas pra não deixar os manifestantes fechados. Deixarem as ruas, entendeu? Achei organizado. Achei organizado. Achei organizado. É organizado, mas é muito louco, né? Não, não é louco. Louco é o que a empresa argentina fez pra explicar o que aconteceu. E a gente vai mostrar pra vocês agora. Se você tá ouvindo só no áudio, você assiste depois no YouTube, que é muito bom. Vai. Patrícia, não? Dizem Patrícia Burrits. Patrícia Burrits. Isso, eles pegaram um Playmobil e um DIY por la ruta. E Patrulha Canina. E a Patrulha Canina, falei. Eu gostei que a Patrícia Burrits é um Playmobil indiano. É um Playmobil que é um índio. O índio é a Patrícia Burrits, uma das mulheres mais ricas da Argentina, representada ali por um índio. Gente, deixa eu só falar um indígena que fala agora. Tem que falar. Tem que consertar. Então deve ser indígena. Indígena. Gaúchas. Gaúchas. Olha só. Não? Povos originais. Povos originais, perdão. A gente é muito equivocado. Automaticamente você resolveu a situação precária em que moram, que vivem essas pessoas. Não é índio. É povos originais. Pá! Industrializou ali. Resolveu tudo. Mas o que eu ia falar? Esse vídeo que a gente mostrou é a imprensa argentina querendo explicar como é que ia fazer. Eles pegaram todos os bonequinhos que eles ganharam no McLunch Feliz. Isso. Eu adorei a ideia, gente. Eu adorei a ideia. Eu adorei a ideia, a policia, policia, para impedir. Que é a patrulha canina. Isso. O governo tá chamando isso de controle preventivo. Ah, claro. Controle preventivo de manifestação é você combinar com as autoridades como que vai ser o protesto. Como que você vai bater nos problemas. Isso que o milho tá fazendo tem outro nome. É repressão. Sim. E não é a melhor coisa que alguém pode fazer com 12 dias de governo num país em que as pessoas vão à rua. E o homem foi eleito que preza o quê? A liberdade. É um anarco capitalista. É um cara que prega a liberdade. Eu acho que é a liberdade. Um país que tem sindicato até pra desempregado. Até pra desempregado. É muito cedo pra brincar de autoritário.